Gente, o Esporte Campeão Retro desta semana mostra pra você um biólogo, olha, radical, viu? Ele sai da rotina na prática do skate. Veja! E no Saindo da Rotina de hoje acompanhamos um biólogo que alivia suas tensões praticando skate. Roda a matéria, Laís! No Saindo da Rotina de hoje vamos conhecer um profissional que estuda a vida em suas diferentes formas de expressão e elegeu skate como auxílio para aliviar as tensões do dia a dia. Não é pra gente começar, por que a profissão? Bom, a profissão, eu sou biólogo e trabalho também na parte de administração aqui do laboratório de DNA e a gente sempre procura se profissionalizar em tudo que a gente está fazendo. O biólogo tem uma vasta área de atuação, né? Aqui, propriamente dito, o que você faz? Bom, aqui na verdade eu fui contratado como administrador do laboratório. Por quê? Por causa do conhecimento em biologia. Meu conhecimento em biologia me ajuda a o quê? Fazer as compras, a compra reagente e tudo e ver toda a parte do sistema, dos exames de DNA que está sendo produzido aqui. Você falou aí de testes de DNA, né? É estressante trabalhar com isso? Não, não. É simples assim. Eu acho que os testes de DNA são feitos aqui por biomédicos, né? E pessoas que são qualificadas. Como eu sou biólogo, eu também dou um suporte mais na parte da compra do reagente e tudo. Mas é tranquilo. Vocês têm um contato direto com o público em algum desses momentos de trabalho? Tem. Na verdade, assim, quando a gente vai fazer a coleta do DNA, tem que vir o trio, no caso, a mãe, a criança e o suposto pai tem que vir aqui para a gente coletar as pessoas na hora, para que não haja dúvida nenhuma, né? Antes de continuarmos a conversa, André fez questão de mostrar um pouco da sua rotina para a nossa equipe. André, explica para a gente o procedimento que está acontecendo aqui. Bom, a gente está aqui com o nosso biomédico, ele está fazendo as análises do DNA para que esse DNA seja centrifugado e depois vai para a máquina de PCR para que a gente tenha os resultados de DNA, né? Então, essa é uma parte aqui que eu também administro e estou aqui dando só o apoio para ele, vendo como é que está sendo o procedimento. Está tudo bem aí, Gustavo? Está tudo ok. Ok, então. Gustavo, deixa ele atrapalhar um pouquinho. Como é o André aqui, parceiro de trabalho? O André é sempre gente fina assim, sempre sorrindo, sempre alegre. Ele sempre conta as piadas dele aqui, fala do skate dele, da galera dele lá do skate. Sempre gente boa ele aqui. Não é porque está na frente dele, não. Não, não, não. Ele é assim mesmo. Esse jeito dele é assim mesmo. As questões ambientais estão em alta na mídia. E a necessidade de cuidados com o meio ambiente é gritante, o que garante mais espaço para a profissão. A parte de biologia é uma parte que está em grande acessão. Na verdade, tem uma grande acessão. Por quê? Devido à câmara de ozônio, todas essas funções ambientais que tem. Então, o biólogo trabalha em várias áreas, tanto como professor, como na parte ambiental, parte de conscientizar também a população que nós precisamos defender mesmo o nosso clima, o nosso planeta. Então, o biólogo está em acessão por causa disso. Essa questão ambiental é muito grande, né? A pesquisa está presente em qualquer vertente que o biólogo escolha atuar, né? Isso torna a profissão mais estressante? Olha, na verdade, qualquer profissão, inclusive a do biólogo, você tem que sempre estar se atualizando, pesquisando, estudando. Isso deixa a gente um pouco estressado, na verdade, né? E, como qualquer outra área, a gente tem que estar direto se qualificando. E, às vezes, você sai do trabalho, no final da tarde já super cansado, às vezes com dor de cabeça. E como é que você faz para fugir desse cansaço, para sair da rotina? Na verdade, eu saio daqui, às vezes, e entro em contato com alguns colegas meus e a gente vai dar uma volta de skate para tirar o estresse de vez. Então, vamos dar uma aula para os profissionais que estão estressados para ver se eles pegam o skate e caem na pista também. Com certeza, vamos lá. Chegamos à Praça do Skate, local que se costuma encontrar todos os nomes do skate alagoano. Como a pista estava, literalmente, debaixo d'água, batemos um papo sobre o André Skatista. André, como foi que o skate entrou na sua vida? Bom, eu cheguei em Maceió em 89 e aí vi um campeonato aqui de skate, onde veio até uns profissionais, o Eda, Porquê e Formiga na época. Eu fiquei, assim, impressionado com a habilidade dos skatistas, fazer skatistas, fazer skatistas, fazer skatistas, fazer obras tão radicais, né? No final do ano, eu pedi um skate de presente ao meu pai e acabei passando de ano, graças a Deus, e ele me deu um skate razoável. E aí eu comecei a andar, desde 89 que é o ano de skate. E aqui em Maceió, há muitas pistas para vocês praticarem? É, tem, na verdade, tem três pistas, né? A pista aqui, o Banks, a pista da Pajussara, que foi inaugurada recentemente, mas a gente está precisando de uma reforma. Queria até falar com o Eduardo Canuto para ver se ele dá uma força junto ao pessoal aí da prefeitura para dar uma melhorada nela, para a gente voltar a praticar o skate também lá. Tem uma praça também que é na Mangabeiras, a Vera Ruda, que é mais um street, né? Que o pessoal, os moleques gostam mesmo de andar. E uma nova pista foi inaugurada recentemente no Benedito Bentes, que é uma pista muito boa, foi de excelente qualidade. Na verdade, a gente só está precisando que dê uma reformadinha na pista da Pajussara. Agora, pergunto quem quer calar. As manobras fazem esquecer o estresse do dia a dia, do trabalho? Como faz? Você vê que a gente estava nesse tanto no laboratório DNA, hoje a gente está aqui aliviando o mesmo estresse. O skate, eu acho que todo esporte, ele é essencial na vida do atleta. E, claro, quanto mais você faz esporte, mais você está vinculado à saúde, à natureza, ao bem-estar. Isso que é importante. Sem estresse nenhum quando você anda de skate. Existe diferença do André biólogo para o André skatista? Não, assim, as pessoas são as mesmas. O André skatista é mais um garoto que anda de skate, que gosta de se confraternizar com os amigos, gosta de estar sempre com a garotada, então é um momento de diversão. O André biólogo, ele é um pouco mais sério, mas sem deixar aquele carisma, aquela coisa de tratar todo mundo bem. E é isso aí. Para repetir a dose do Maceió Skateboard, vem aí a segunda edição do DVD. Maceió Skateboard, vem aí a segunda edição do DVD. E o André fala sobre o que a tribo dos skatistas pode esperar da produção. A gente já está começando a filmar, eu, Jardel Oliveira e também Jorge Lins, que é o pessoal que está na produção e está também nas filmagens, a gente já está capturando cenas. Eu espero, se der tudo certo, em dezembro de 2008, a gente está lançando o segundo DVD aí para o pessoal, vai ter uma festa de lançamento. Você é um estudioso da vida como biólogo e sabe muito bem que a prática de exercícios físicos só faz bem a saúde de qualquer um. Deixa um recado aí para os profissionais que têm uma jornada igual a você estressante. Na verdade é o seguinte, procure sempre vincular o seu trabalho à natureza, seja no skate, seja no surf, seja no biciclose. Eu acho que quando você está fazendo esporte, você está beneficiando não só a sua cabeça, mas também o seu corpo. E isso é inevitável para essa vida estressante que a gente anda vivendo esses dias todos. Papo vai, papo vem e a chuva não deu trega. Mas, em consideração a vocês, o skatista mandou algumas manobras. Gente, esse quadro é fantástico, ele mostra o dia a dia das pessoas que exercem atividades outras, mas que saem da rotina com a prática do skate. Então é uma matéria muito bem elaborada pela nossa querida Laís Pacheco. Mandar um abraço também para o Gustavo, que na época era um grande amigo de laboratório do André. Valeu! Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E Arte Cores. Impressão Digital.